Cruzeiro e Vitória jogando na segunda-feira, né? Porque o Cruzeiro jogou na quinta pela... Em La Bombonera. Em La Bombonera, perdeu por 1x0. E joga na quinta de novo contra o Boca em casa. Dessa vez o Cruzeiro foi um jogo decepcionante na primeira rodada, né? Sim. Na primeira fase do campeonato. Primeiro turno. Primeiro turno. E o Vitória simplesmente não atacou o jogo inteiro. Tomou dois, fez um, depois tomou o terceiro, se não me engano. Foi 3x1 pro Cruzeiro. Irreconhecível. Foi um gol, assim, achado. O Vitória não jogou absolutamente nada. E ali deu um pouquinho, assim, de... Pô, o Vitória já era aqui nesse Brasileirão. Não vai achar nada com esse time. Aquele jogo foi um ponto de preocupação muito grande. Sim, sim. E agora eles se reencontram num momento bem diferente. O Cruzeiro que provavelmente vai poupar o seu time porque vai enfrentar o Boca Juniors, né? Não é qualquer adversário. O Cruzeiro que tá nesse novo momento, momento de SAF, de grandes contratações. O Cruzeiro quer sim avançar. E ele sabe que se passar do Boca, as possibilidades aumentam de chegar numa possível final. A Copa, né? Pra você chegar na Libertadores, a Copa Sul-Americana é um encurtamento, né? O campeão te dá vaga também direta pra Libertadores. A gente sabe que o Cruzeiro também briga no Campeonato Brasileiro, só que é um pouco mais difícil. Então o Cruzeiro vai sim priorizar também essa Sul-Americana. E deve mandar aí um time alternativo, né? Pra esse confronto diante do Vitória. E o Vitória precisa se aproveitar deste momento pra fazer um jogo, pelo menos, diferente do que fez lá no Mineirão. Porque o Vitória, de fato, não jogou. Tive imagens aí da cúpula do Cruzeiro reunida. O treinamento também aí. O Cássio, que tá lá também treinando junto com o time do Cruzeiro. Já tá jogando ali. O Cássio da Massa aí, ó. Um abraço pra você que tá ligado e ligada no Partiu Bater. Um abraço também pra Rainan e pra Alain. Eu sou o Leonardo Santiago, do Canto Rubro Negro. E aqui vou trazer algumas informações e a minha expectativa para Vitória e Cruzeiro. Primeiro, que o Cruzeiro pode vir com um time alternativo. Não diria reserva, porém, pode poupar alguns titulares. Primeiro, porque tem oito pendurados. E segundo, que perdeu para o Boca na ida das oitavas de final da Sul-Americana por 1x0. E vai pegar este mesmo Boca Juniors na quinta-feira no Mineirão. Pega o Vitória na segunda, então pode ser que não tenha todos os titulares. Além disso, o Vitória tem um desfalque confirmado, que é Pablo. O Pablo está com catapora, o mesmo que o PK teve. E não vai enfrentar a equipe do Cruzeiro. Além dele, o William Oliveira está fora com o terceiro cartão amarelo. E o Thiago Carpini, que foi expulso no Clássico, também não estará na beira do gramado. Será, mais uma vez, Stéphane Dijan, assim como foi contra o Cuiabá. O Vitória, que tem algumas dúvidas aí no provável time. Arcanjo Lepo, Neres, Wagner Esteves. Aí não deve mudar. E os três volantes. Ricardo Hiller não vinha treinando ao longo da semana, porém, já treinou normalmente nesta sexta-feira e deve ir para o jogo. Então ele deve manter Luan, Machado e Hiller. E na frente é que a gente não sabe. A única certeza é que Mateuzinho volta. Osvaldo deve ser mantido na esquerda. E a camisa nova pode ficar aí com o Janderson ou o Alejandro. Este é o provável Vitória, que independente do que aconteça, entra na segunda-feira na zona de rebaixamento, porque neste sábado tem Corinthians e Fluminense. Então, independente do resultado, o Vitória volta à zona de rebaixamento e precisa vencer para chegar aos 24 pontos e respirar um pouco para depois sair para o Morubi e pegar o São Paulo. Com relação ao Cruzeiro, claro que se vier com o time misto, é melhor para a gente. Evidentemente, a gente sabe que o time titular do Cruzeiro é muito bom e para mim tem o melhor jogador do campeonato, que é Matheus Pereira, mas quem quer ficar na Série A não pode arranjar desculpa, tem que pontuar. É isso, galera. Um abraço. Tamo junto. Grande Cláudio, Cruzeiro está em foco aqui também hoje, meu amigo. Bom dia para você. Bom dia, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu estou aqui mandando um link para o pessoal acompanhar, né? Os torcedores cruzeirenses entrarem no chat aí para poder falar de Cruzeiro. E Vitória? A gente estava falando que o torcedor do Vitória no primeiro turno estava muito animado nesse jogo do Cruzeiro e Vitória. Foi um divisor de águas que a gente estava vendo o torcedor do Vitória empolgado com o título que tinha conseguido no Campeonato Baiano depois de tanto tempo. Vencer os clássicos também, né? Contra o Bahia tinha vindo de um clássico que tinha aberto 2x0, depois tomou um 2x2. E esse jogo contra o Cruzeiro foi que caiu a ficha. Falou, nossa, o Vitória não jogou nada fora de casa. E tinha um detalhe. O Vitória jogou dois jogos dentro de casa, seguidos. Contra o Palmeiras, foi um bom jogo. Contra o Palmeiras e contra o Bahia. Isso. E aí, não jogou fora de casa porque o jogo contra o Cuiabá, que seria fora, foi adiado. Então, esse jogo contra o Cruzeiro foi o primeiro jogo fora de casa. Então, vamos ver esse teste aí realmente do Vitória, porque quem quer alguma coisa na competição tem que vencer fora. E aí, foi uma lástima. Foi uma lástima. O Vitória não jogou nada, só deu Cruzeiro no jogo. Mas as coisas mudaram um pouquinho, né? Apesar do Cruzeiro estar brigando forte ali na parte de cima da tabela, vai chegar com o time, não deve ser um time titular, está focado em outras competições, principalmente porque tem um Boca Juniors tão tradicional em competição sul-americana no meio da semana, aí mesmo em BH. Como é que está a preparação do Cruzeiro para esse jogo, hein, Cláudio? Olha, rapaz, tem uma mobilização aqui contrária ao que a maioria das pessoas acreditam, né? Tem muita gente pensando que o Cruzeiro vai entrar com time misto contra a equipe do Vitória, mas não é o que nós acreditamos e não é também o que temos como informação. O que se tem por aqui e até mesmo o gosto do dono do clube, né, o Pedro Lourenço, é de que o Cruzeiro vai com força total, porque pretende sim brigar nas duas frentes durante essa temporada por causa de todas as contratações que foram feitas. Afinal de contas, foram 180 milhões de investimentos aqui, só nessa janela de meio do ano. Então o Cruzeiro não pode se dar o luxo de poupar jogadores para poder enfrentar a equipe do Vitória pensando lá na frente do Boca Juniors, não. É, tem uma coisa que facilita para o Cruzeiro é que o jogo acaba sendo à noite, né? Então a gente sabe que aqui a gente está em uma cidade muito calorosa e tal, o Barradão ele esquenta muito, né, porque ele acaba sendo num buraco, então o jogo de tarde acaba potencializando o calor de todos os aspectos, né? Então o adversário acaba sentindo um pouco mais do que em relação a outros estádios, né? Mas o jogo sendo à noite, né, acaba sendo um pouco mais benéfico em relação ao desgaste físico. É, agora a gente tem a informação já diferente, Renan. O Cruzeiro, ele vai vir completo porque ele vai atuar nas duas frentes, né? O Pedrinho montou um time, investiu dinheiro e ele quer resultado, né? Se o Cruzeiro vai jogar cinco, dez competições, não importa, né? Aliás, todo investidor de futebol, ele quer isso. Eu estou investindo, eu quero estar nas principais competições e eu quero ganhar tudo que é possível. Então, a gente já imaginava que o Cruzeiro poderia vir com time misto, com time alternativo, porque a maioria dos clubes está indo assim nessa rodada, né? Os times que têm outras competições estão poupando, mas segundo o nosso amigo Cláudio aí, o Cruzeiro não vem desfalcado. Então, segura a vitória, vai ter que jogar muita bola. Agora, Cláudio, assim como o Vitória, lá no primeiro turno, quando as duas equipes se enfrentaram, o Vitória e o Cruzeiro, o Cruzeiro e o Vitória, assim como o Vitória, o Cruzeiro também mudou muito, né? Daquele jogo até cá, né? As contratações chegaram e o Cruzeiro que brigava na segunda parte da tabela, agora já se fala em título aí também, por que não? Mudou bastante e é válido lembrar que o time que enfrentou a equipe do Vitória é o time que hoje se tem como alternativo. Porque foram cinco mexidas, a entrada do Cássio, o Lautaro Dias, o Caio Jorge, o Alassi e o Matheus Henrique. Então, houve uma mudança muito grande e por isso o Cruzeiro passa por esse momento de instabilidade. O time que foi entregue para esses reforços na quinta posição da tabela de classificação é um outro time e é justamente o time que venceu a equipe do Vitória e jogando muito bem. Mas o momento do Cruzeiro não é o melhor dos momentos. A última grande partida do Cruzeiro foi contra o time do Botafogo. O Cruzeiro venceu por 3x0, apesar das grandes defesas do Cássio. Afinal de contas, foi contratado para isso, né? Para fazer grandes defesas, porque todo mundo sabe da sua qualidade técnica. O Cruzeiro venceu com muita propriedade a equipe do Botafogo, lá no Rio de Janeiro, por 3x0 e a partir de então os resultados foram negativos. A derrota contra o Fortaleza, o empate contra o Atlético Mineiro dentro do Mineirão, coisa que ainda não tinha acontecido. O Cruzeiro estava 100% de aproveitamento sobre os seus domínios. Aí perdeu para o Fortaleza, né? Era o mando do Cruzeiro. No entanto, fora de casa, entre aspas. O Cruzeiro jogou em Cariacica. E esse revés agora contra a equipe do Botafogo pela Copa Sul-Americana. É um momento que não é muito legal. Há uma pressão, na minha avaliação, desnecessária em cima do técnico Fernando Seabra. Mas, no contexto geral, o que se acredita é que o Cruzeiro tem essa retomada justamente contra a equipe do Vitória para ir com força total também contra a equipe do Boca Juniors para conquistar a classificação para a semifinal do torneio, que a gente sabe que é onde o Cruzeiro tem a maior chance de tanto conseguir uma vaga para a Libertadores, quanto também um título para salvar a temporada. O Paulo já falou, né? A dúvida é muito grande sobre o time titular que o Seabra vai colocar para o jogo contra o Vitória. Muita gente acha que vai ser misto, vai ser um time reserva. Ele acredita que, pelos burburinhos que estão rolando, pode ser um time titular. Mas, eu confesso, vamos colocar a escalação na tela, porque eu confesso que foi difícil achar essa escalação. Eu tive que apelar, sabe para onde? Para o Cartola, ver ali a lista de prováveis, para ver o que é que os setoristas do Cruzeiro estavam aprontando para essa rodada. Vamos colocar na tela e, realmente, não é um time totalmente... É um time praticamente quase titular, né? Oito jogadores titulares. Vamos colocar na tela aí a escalação do Cruzeiro. O Cruzeiro que vai para esse jogo contra o Vitória depois de enfrentar um Boca Juniors fora de casa, uma viagem lá para Buenos Aires. E aí tem o quê? Lucas Arcandes. Lucas Arcandes está diferente, né? É o goleiro Cássio que está ali, o question é inconfundível. A gente tem o William na direita, João Marcelo e Zé Ivaldo na dupla de zaga, Marlon na esquerda. Lucas Romero, Wallace e William Oliveira. Lautaro Dias. Que não é o William Oliveira, né? Arthur Gomes. Nem Malteuzinho. É, está... Aliás, o Anderson... Está errado. É com 100% de aproveitamento. É. Errando sempre. Mas é o Wallace, é o Matheus Pereira, né? É o Matheus Pereira, isso. É o Matheus Pereira. E o Claudio pode ajudar a gente lá. O da ponta direita lá, o nome dele, Claudio? É o Barreal. Álvaro Barreal. O Barreal, isso. Que, na verdade, joga na meia pelo lado esquerdo. E o Lucas Romero pode tirar do time. Recua o Wallace um pouquinho, coloca o Matheus Henrique lá do Lucas Romero e o resto é esse time imenso para enfrentar a vitória. E esse é o time titular do Cruzeiro. Olha aí, ó. Zé Ivaldo, 2 vitórias, tá? Sim, Zé Ivaldo, 2 vitórias. O Wallace tem jogado muito bem aqui com a camisa do Cruzeiro. Sim. O Wallace Baiano, campeão olímpico. E o Cássio é o Cássio. É, muito bom de bola esse jogador. Na minha avaliação e de muitos cruzeirenses aqui, a principal contratação do Cruzeiro no meio dessa temporada é o Wallace. Muito bom jogador. Então, pronto. Então, é um Cruzeiro praticamente titular. Praticamente titular para pegar o Vitória aqui na segunda-feira. E o Vitória, hein? O Vitória do outro lado a gente vai colocar para você ver, ó. O time do Carpini que vai ter de volta. O Matheusinho, que é o seu principal jogador na temporada. Ficou de fora do Bavi, fez muita pauta. Lucas Arcanjo, William Lepo, Neres e Wagner Leonardo. Uma dupla de zaga que vem dando certo. Claro, tomou 2x0 do Bahia. Mas o que é que acontece? O time, para mim, ó. Vão me dar hate. Mas o gol do... O gol do Aiverton Ribeiro não foi culpa da zaga do Vitória. A bola te desvia e entra no gol. E o segundo gol, Wagner Leonardo e Neres já tinham virado atacante, pô. E vão te dar hate por quê? Não, porque o torcedor do Bahia que vai dar hate. E dizer que foi um gol cagado do Aiverton Ribeiro. Tem gente dizendo isso, né? Não é mais um jogo para nós, cara. Não é mais um jogo para... O que é isso? Suxo da zorra. E aí... Mas, obviamente, não foi um gol construído, né? O cara estava ali, chutou, desviou e gol. Sim. O mérito dele, mas não... O mérito dele e não foi desmérito da zaga do Vitória. E o segundo gol foi, porque o Vitória já estava naquele desespero para tentar o empate. Então, uma zaga que dá para dizer... E era o que o Vitória tinha que fazer mesmo. E era o que o Bahia tinha que fazer. Dá para dizer que é uma zaga que vem dando certo, né? Uma defesa do Vitória, depois que o Nery chegou. Que é esse Cruzeiro, e o Cláudio pode falar sobre ele também. Vem dando certo. Então, a gente tem aí Nery e Wagner Leonardo, Lucas e Esteves na esquerda. O PK está se recuperando de uma catapora. William Oliveira, Ricardo Hiller e Luan Santos. No ataque, Mateuzinho de volta. Osvaldo. E aí fica a dúvida do Carpini, que não vai estar no banco de reservas, porque foi expulso, mais uma vez, Alejandro ou Janderson. Então, esse é o Vitória para pegar o Cruzeiro. É um jogo, para mim, pau a pau, porque o Vitória vem apresentando recentemente. É, o Vitória tem o retorno do Mateuzinho, que é um dos grandes jogadores desse elenco aí. Preocupa muito, para mim, o setor de ataque do Vitória. O Vitória teve que recorrer ao Osvaldo, que é um bom jogador. Foi um dos principais jogadores na campanha do título do ano passado. Mas era um jogador que estava no banco já há algum tempo. E aí o Vitória não conseguiu acertar nessa janela de contratação no ataque. Aliás, nas duas oportunidades que teve de contratação, não conseguiu acertar no ataque. E aí teve que recorrer ao Osvaldo. O Osvaldo entrou contra o Palmeiras, jogou muito bem, fez um golaço. Beleza. Mas a gente sabe que não eram as pretensões do Vitória. O Vitória está aí com o Alejandro e Janderson. A dúvida se coloca como centroavante. E aí o torcedor do Vitória fica se perguntando, não sabe qual é o pior, para colocar o menos pior, para colocar ali. A esperança, hoje, do Vitória, é o Lauan, garoto da base, que estava no Itabuna, jogando na quarta divisão. Entrou no Bavi cheio de personalidade, raspou logo a cabeça, já com cara de maluco. E aí, não vou dizer que ele entrou bem, porque não teve para mostrar muita coisa, mas também não entrou mal. Entrou, brigou, buscou, tocou a bola, não errou. Então, está treinando bem, o Carpini parece que vai soltar cada vez mais o Lauan. E o Pablo, que entrou bem também no Bavi, catapora nele. É. Pegou a catapora do PK. Foi sendo contagiado pelo PK. O PK também que acabou perdendo, assim, digamos, a titularidade. O Carpini tem colocado mais o Lucas Esteves. Mas o PK é sempre uma peça que o Carpini pode usar no decorrer da partida, porque ele faz a dobra na esquerda ali, justamente porque o setor de ataque não está tão forte assim.